Diferentes raças de cavalo, diferentes pelagens. Ah, gente, é muita raça de cavalo por aí, não é mesmo? E todas elas são encantadoras e têm suas peculiaridades. Mas não seria incrível se nós conseguíssemos diferenciar cada cavalo e soubéssemos a raça que cada um pertence? Seria muito incrível. Seríamos realmente experts no mundo equestre, não é? Porém, a gente sabe que são diversas de diversas raças de cavalos. Mas hoje eu trouxe aqui pra vocês 10 raças de cavalos incríveis que eu vou ajudá-los a diferenciar raça por raça. Então fica comigo até o final desse vídeo e vem conferir. Bora? Seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou a Tamires e hoje eu trouxe 10 raças de cavalos incríveis pra vocês aqui e eu vou ajudá-los a diferenciar cada uma dessas raças com base em três características marcantes de cada raça. Então fica bem atento a esse vídeo porque você vai gostar bastante. Mas antes de nós já começarmos com as raças, eu quero fazer o momento mais especial de todos os vídeos com vocês hoje que é o momento da nossa meditação em algum versículo bíblico. E o versículo bíblico de hoje, já com a Bíblia na mão, né? É um dos meus favoritos. Realmente é memorável esses versículos aqui que se encontram lá em Provérbios 30 a partir do versículo 4. E diz assim... Essas aqui são as famosas palavras de Agur e ele se refere a alguém. Quem foi que fez todas essas coisas? Nosso Senhor Jesus Cristo. Meditando nessas palavras, eu penso em como Deus é poderoso e como a eternidade dele transcende a nossa imaginação, transcende os nossos pensamentos. E se Deus é tão poderoso assim, será que o Senhor não está cuidando da minha vida? Às vezes a gente pensa que Deus esqueceu da gente, né? Mas na verdade não. Deus nunca se esquece da gente. Muitas vezes somos nós que cometemos o erro de nos afastarmos dele. Então se você está nesse momento da sua vida aí um pouco afastado de Deus, ainda dá tempo, cara. Corre de volta para os braços de Jesus porque ele está te esperando. Amém? Pessoal, fazendo o adendo importante aqui em relação a essas raças de cavalo, eu vou me prender mais as características físicas ou as características mais marcantes de cada raça. Não vou ficar falando muito de temperamento ou, por exemplo, de velocidade de cavalo, tá bom? E também, se vocês quiserem saber de onde eu tirei essas pesquisas, eu vou estar deixando as referências aqui na descrição desse vídeo. Outra parte interessante é que as características que eu tirei foram frutos de uma observação que eu fiz em relação a cada uma das raças. Então eu vou apresentar aqui características da maioria das raças, na maioria dos cavalos da raça, na verdade, mas não significam que todos os cavalos vão seguir o mesmo padrão, porque como vocês já estão cansados de saber, cada cavalo é diferente. Pra começar com uma bem fácil, eu trouxe a raça dos cavalos Frisian, ou cavalo Frisio, que tem sua origem lá na Frisian. Ok, pessoal, essa raça de cavalos é bem interessante, porque geralmente a maioria dos exemplares dessa raça são muito parecidos. Eles apresentam pelagem negra por todo o corpo, literalmente, incluindo aí a crina e o rabo. E também, outra característica marcante deles é que a crina e o rabo geralmente são longos e muitas vezes pode ser ondulado. Então você bate o olho e já identifica que é um cavalo Frisio, ok? Trazendo mais aqui um bônus de peculiaridade, ele tem um dorso um pouco mais alongado e é um cavalo que tem uma altura bem bacana, quer dizer que é um cavalo mais alto, não é um cavalo tão baixo assim. Nossa próxima raça de cavalos é um dos meus favoritos, que é o puro sangue lusitano, ou o famoso PSL, ou ainda cavalo lusitano, que tem essa origem lá na Lusitânia. Pessoal, essa raça de cavalos é linda, hahaha, maravilhosa sim, tem algumas características bem bacanas da raça, por exemplo, o chanfro do cavalo lusitano tende a ser um chanfro mais curvado, ele também tem uma altura de cernelha bem bacana, deixa eu só conferir, ó, certo, varia ali entre 1,55 e 1,60 de altura e também podem apresentar várias pelagens, mas uma das mais marcantes, na verdade duas das mais marcantes do cavalo lusitano é a pelagem tordilha e a pelagem castanha. E como bônus aqui, gente, os cavalos lusitanos também são conhecidos como os cavalos sofredores, se você quiser saber mais sobre a história deles, vou deixar o card aqui no vídeo, tá bom? Próxima raça de cavalos são os cavalos Clydesdale, que são os cavalos, ó, de encher os olhos, cavalos lindos, enormes, chegam a pesar uma tonelada, quem sabe até mais de uma tonelada, também são cavalos muito altos, podendo ultrapassar 1,80 de altura, e outra característica bem legal dessa raça é que eles não têm um corpo muito alongado, eles são cavalos um pouco mais compactos, afinal de contas são cavalos de força, são cavalos de tração. E também, como uma característica bônus aqui, eles têm bastante pelo ao longo do corpo, então geralmente têm a crina e o rabo bem recheados. Eu falei que ia trazer pra vocês três características, né, de cada raça, mas acabou que eu tô dando mais características. Enfim, bom pra vocês! Próxima raça de cavalos, e essa é uma raça de cavalos que é uma fofura, é o famoso Gypsy Vanner, são cavalos muito fortes, não musculosos, né, mas são cavalos fortes, geralmente também são cavalos de tração, que puxam carroça, muito conhecidos como os cavalos dos ciganos, não são cavalos tão altos, chegam aí entre 1,40, 1,50 e poucos de altura, podendo ser um pouco maiores, talvez um pouco menores também. Geralmente suas pelagens estão ali entre os pampas, pampa de preto, pampa de marrom, e outra característica bem bacana da raça é que são cavalos bem peludos, então você vai ver Gypsies Vanners com crinas enormes, exuberantes, e rabos também bem recheados de pelo. É a coisa mais linda, pessoal, vou deixar umas fotos aí pra vocês darem uma olhada. Quinta raça de cavalos de hoje é o famoso puro sangue inglês, os cavalos de corrida, cavalos aí, ó, que custam milhões e milhões. São cavalos muito lindos, cavalos altos, que têm um corpo bem alongado e musculoso muito fortes, e são muito, muito velozes em grande distância. E as pelagens mais apreciadas pra raça do cavalo puro sangue inglês estão o castanho, o preto e o alazão. Também são cavalos bem característicos, você consegue bater o olho e só vendo aquele jeito de andar, que é um cavalo puro sangue inglês. Essa próxima raça de cavalos aqui, pessoal, se vocês achavam que o frisio era fácil de identificar, não tenho nem o que falar. Acho que quase todo mundo sabe o que é um cavalo árabe, ou pelo menos consegue identificar quando vê um cavalo árabe, porque não tem muito o que falar sobre ele, né? O famoso puro sangue árabe é um cavalo que tem a sua característica mais marcante e mais específica da raça, é o seu focinho. É a sua narina ali, a parte do chanfro dele, que é bem encurvada. Tão encurvada que chega a me lembrar dos cavalos marinhos. Então, às vezes eu faço essa referência, porque realmente os cavalos marinhos têm um chanfro bem curvadinho, e os cavalos puro sangue lusitano também têm um chanfro muito curvado. Principalmente quando eles estão correndo ou galopando, né? E aí eles deixam as narinas bem abertas, levantam ali o rabo. Então é um cavalo marcante, não tem como não saber, não identificar um puro sangue árabe. Também vou deixar umas fotos aí pra vocês conferirem. Pessoal, nossa sétima raça de cavalos é uma raça de cavalos que me deixa um tanto curiosa. E sou muito curiosa a respeito da história dessa raça, ainda não dei uma boa pesquisada, mas só de olhar pra ele, só de ver as fotos, já me deixa muito curiosa, porque é o famoso Floresta Negra. Sim, os cavalos da raça Floresta Negra são cavalos encantadores, e são cavalos muito diferentes. Geralmente eles apresentam uma pelagem mais escura ali, mais castanho escuro. E o que é de grande diferença deles é que não é a pelagem deles ser escura, é a cor da crina e do rabo. Porque geralmente eles têm uma pelagem escura, porém a crina e o rabo são loiros. Gente, é encantadora a raça dos cavalos Floresta Negra. É uma raça de cavalos muito forte, tá? São cavalos de tração, e também são cavalos bem musculosos e pesados. É encantador. Vou deixar aí também umas fotos pra vocês darem uma olhada. Pessoal, nossa oitava raça de cavalos são os famosos, a Carrautec. E eu não sei se pronuncia assim, ou se é a Caltech, mas eu acho que é a Carrautec. Não sei, pessoal. É essa raça de cavalos aqui que é maravilhosa, uma raça de cavalos famosíssima. São cavalos que geralmente são um pouco magros, não são muito musculosos, tá bom? São um pouco magros e altos. E a sua grande característica, além da sua musculatura física, que é uma musculatura um pouco mais fina, é a cor da sua pelagem. Porque geralmente eles tendem ali pra um lado mais dourado. Não sei se vocês já viram, geralmente em alguns vídeos bem famosos aí pela internet, um cavalo que chega a ser dourado. Parece que é um cavalo da cor do ouro, né? Então esses cavalos bem dourados são da raça a Carrautec. São cavalos lindos, tem um focinho bem alongado também, a cabeça é um pouco pequena. E são cavalos muito interessantes. Nossa nona raça de cavalos é o famoso cavalo crioulo. Bom, pessoal, o que falar sobre os cavalos crioulos, né? São maravilhosos, são lindos. Porém, uma das características que mais pra mim deixa-me impactada e pra mim poder conseguir, né, identificar um cavalo crioulo é o pescoço. Não sei porquê, mas a tábua do pescoço de um cavalo crioulo é um pescoço grande. A cabeça é um pouco pequena, porém é proporcional ao restante do corpo. É um cavalo musculoso, um pouco compacto e também um cavalo muito forte. Mas realmente, pra mim, o que me deixa mais impactada no cavalo crioulo é a parte ali do seu pescoço, que é um pescoço bem grandão e bem forte. São uma belezura. E pra finalizar, nossa décima raça de cavalos são os famosos quarter horse, ou, como nós conhecemos aqui no Brasil, o famosíssimo cavalo quarto de milha. Os cavalos mais rápidos em um quarto de milha. E o que dizer sobre os quartos de milha, né? Gente, são cavalos musculosos, lindos, um corpo um pouco mais compacto, porém os músculos são muito definidos. Tem uma garupa muito linda e acentuada ali e também tem a cabeça um pouco pequena, porém, ó, uma das características que eu acho bem bacana do cavalo quarto de milha é a ganacha. Ô, ganacha recheada que eles têm, né? São uma ganacha muito linda. Ganacha linda, garupa linda, dorso linda, é tudo lindo e musculoso. E agora eu vou trazer um resumo super rápido pra vocês de todas as raças de cavalos que nós vimos, tá bom? Vamos lá. Primeira raça de cavalos foi os frisians, cavalos pretos, lembra? Lusitano, cavalo que tem o chanfro curvado. Clydesdale, cavalos muito altos. Gypsy Vanner, cavalos baixos, porém, bem fofinhos e que tem muita, muita pelagem ali na crina e no rabo. Puro Sangue Inglês são os cavalos mais rápidos de longa distância, cavalos muito caros e que são altos e também musculosos. O Puro Sangue Árabe, que tem a sua marcante característica ali na parte do focinho que é bem encurvado, lembra um cavalo marinho. Também vimos o cavalo Floresta Negra, que é aquele cavalo que tem a pelagem escura, porém, a crina e o rabo são mais claros, quase um loiro. Vimos também o cavalo Acautec, que são aqueles cavalos dourados, magros e com o corpo bem alongado. Vimos o cavalo Crioulo, que eu acabei de falar para vocês, né, do tamanho da tábua do pescoço dele, que é linda. E, por fim, nós vimos o Quarter Horse, que é o cavalo quarto de milha. Os cavalos mais rápidos e um quarto de milha. Beleza? E aí, pessoal, o que vocês acharam, hein? Fácil, fácil demais, ficou alguma dúvida? Eu acredito que essas dez raças de cavalo, elas são bem características, embora existam outras que também são muito características, que tem padrões ali mais definidos, essas também são bem bacanas. Então, se você tiver mais alguma dúvida, recomendo que você vá na internet e procure mais algumas fotos para se familiarizar. Porque quanto mais você se familiariza com alguma raça de cavalo, mais fácil fica você de identificá-la depois. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Foi um vídeo um pouco mais curto, mas eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, por favor, curte esse vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Isso dá muita força aqui para o canal crescer e para que eu possa vir trazer conteúdo de mais qualidade para vocês aqui no canal e também posso voltar aqui mais vezes. Beleza, gente? Muitíssimo obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Beijo, beijo. Fica com Deus. Fui! Mas é sério, gente. Se inscreve no canal aí. Valeu?